Ô cabecinha ruim, já foi dormir né, e esqueceu de levar o Garfud pra dormir hoje. Não vai levar o Garfud pra dormir com o fininho? Azeita lá o hominho da cabeça ruim no mundo esse pimentinha aí. Olha, já tava bem ali perto do Garfud mesmo. Aze, pimentinha velho!